E aí Aí, põe essa jaca aí Ai, caralho Que arrela, que arrela Que arrela, que arrela Puta merda, velho Puta, acabei de falar do cara, velho Pane, velho Puta merda Você conseguiu filmar? Sim, claro Fiz louca Pane, pane, pane A manta, vente A manta, vente A monta, vente A manta, vente A manta, vente Que arrela Que arrela Você tirou foto? Pede pra lembrar ali, ó. Aguarda, aguarda! Vai, vai! Vai, Samar! É, o negócio do volante. Nossa! Pegou o tanque agora. Gente, a hora que eu cheguei aqui parece que me devia corrupção. Tem um rapaz saindo da cabine. Olha, levanta essa porra. Aqui é a emergência ali embaixo, ó. Aqui é a parte de trás, tem que tentar arrombar. Aí mesmo, tem que ir mostrando uma calda aí, ó.